Por que a neurociência explica melhor os efeitos das técnicas do yoga do que as próprias escrituras do yoga? Isso acontece porque a neurociência vem desenvolvendo ferramentas para examinar mais profundamente como que os exercícios do yoga, tal como respiração, meditação, influenciam o funcionamento do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso como um todo. Cada vez mais, a ciência vem apresentando evidências de que de fato essas técnicas funcionam. Se você quer conhecer quais são as melhores evidências científicas disponíveis para explicar e para praticar o yoga, conheça o Yoga 3.0, fundamentado na neurociência. A CIDADE NO BRASIL